Olá, amigos da Revista Paulista, eu sou o jornalista Maurício Coutinho e estamos hoje aqui com mais uma entrevista e de uma área bem diferente de todas as que a gente tem feito até agora, que é a área da medicina veterinária. Eu tenho o prazer de receber hoje a doutora Lígia Paixão, médica anestesiologista veterinária. Seja muito bem-vinda, obrigado pela entrevista. Muito obrigada, muito obrigada. Queria então que você falasse um pouquinho quem é a doutora Lígia, onde nasceu, de que bairro, você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo, capital, zona leste, cidade patriarca. Olha aí. Isso. E na sua família já tinha alguém nessa área de medicina veterinária? Não, meu marido é médico, né? Fez medicina depois também. Mas quando você era criança, você já tinha vontade de ir para essa área? Não. Você queria ser o quê? Astronauta, não? Não. O que você queria ser? Fazer direito. Fazer direito? É, eu acho uma área muito bonita. Mas, aí eu fiz psicologia. Certo. Só que depois da psicologia, as coisas não deram muito certo, porque eu queria me voltar para uma área que acabou não dando certo. Aí tive os filhos, casei, tive os filhos e fiquei um tempo parada, né? Aí depois que eu fiz a veterinária. Ah, veterinária, então depois de casada, depois dos filhos é que você foi se dedicar. É, exatamente, exatamente, exatamente. Quantos filhos? A veterinária, cinco filhos. Cinco filhos? Cinco filhos, é. Olha. Aí, se eu for te falar, não sei como, é um clique que deu na minha vida, um aviso, não sei te dizer como foi. Vou fazer veterinária. Com 46 anos. É, às 46, 47 anos. Mas você já tinha o amor aos animais latente, né? Sim, assim, sempre tive, sempre tive. Mas a ideia de fazer veterinária veio nessa época. Nessa época. Fiquei um bom tempo parada, né? Fiquei um bom tempo parada. Aí foi lá, fez... Você fez o quê? Como assim? Medicina aqui, faculdade. Ah, no Aimbimorumbi, a Universidade Aimbimorumbi. E quando chegou no terceiro ano, que aí eu tive a matéria anestesia, né? Certo. Não sei, me apaixonei. Aí, dali pra frente, comecei a voltar tudo pra anestesia. Estágio, curso, tudo voltado pra parte de anestesia. E por que razão você escolheu mais propriamente essa área de anestesia? Você sabe? Então, eu sou uma pessoa, sim, que gosta de enfrentar riscos. Eu não sei. Isso é um pouco de mim, da minha personalidade. E porque eu me dei bem com a matéria. Eu fui muito bem na matéria, entendeu? Então, me motivou a fazer. E eu não me arrependi. Se eu fosse escolher novamente, eu escolheria exatamente a anestesia. Olha, que legal. E de uma forma bem sucinta, hoje em dia, qual é a importância de uma anestesiologista pra medicina mesmo, veterinária? Então, na época que eu me formei, ainda não tinha muito anestesista, né? Muito profissional na área. Agora tem bastante profissional na área. Mas, mesmo assim, muita gente ainda não sabe separar um profissional igual a medicina humana. Na medicina humana, tem um profissional especialista pra tudo. Tem o cardiologista, tem o anestesista, tem o clínico geral, vários profissionais. E dentro da medicina humana é respeitado. Mas dentro da medicina veterinária, nós já avançamos muito. Mas ainda não existe esse respeito. Então, a pessoa acha que a anestesia é simples. Pôs o animal pra dormir, o animal tá dormindo, vai lá o cirurgião e faz a cirurgia. Ou qualquer outro procedimento, né? Porque o procedimento não é só cirurgia. Certo. O anestesista, ele faz vários procedimentos. Ele executa vários procedimentos. Diagnósticos, tomografia, raio-x, vários procedimentos. Diagnósticos ele faz. E pra isso você precisa colocar o animal pra dormir. Num caso desse. Porque o animal não vai ficar ali quietinho. Não é igual o ser humano que dorme. Certo. O ser humano, ele dorme, você fala, ele segue as ordens. É melhor dizer assim. Ele é comandado. Você vai ficar quietinha, vai pra fazer o exame, não pode se mexer, você respira fundo. E no animal não acontece isso. Então você tem que colocar ele pra dormir. E você acha que isso é o grande desafio de uma anestesiologista veterinária? Eu considero sim. Eu considero. Porque você pega pra fazer o trabalho animais de diversas espécies, diversas raças e diversas condições. E o animal precisa fazer aquele exame, ele precisa fazer aquela cirurgia. Então, o profissional ele vai avaliar essas condições. E usar meios pra manter esse animal nas melhores condições através daquele trabalho. Coisa que se você faz determinada, você pode, qualquer pessoa pode colocar o animal pra dormir. Qualquer pessoa. Mas você tem que saber se o animal está dentro dos parâmetros, se ele está bem ou não está. E isso não ocorre normalmente. Então, nas clínicas as pessoas fazem sim. Eu não vou dizer que não. Mas a importância está justamente aí. Porque nós, profissionais, somos especializados pra olhar tudo o que está acontecendo. E tirar o animal daquela condição. De cirurgia ou de diagnóstico, qualquer diagnóstico que ele for fazer, qualquer... Ele bem. Ele vai sair sem dor. Ele vai acordar o mais rápido possível pra ele poder comer, pra ele poder andar. E o anestesista, ele faz isso. Ele olha tudo isso. Tudo que está acontecendo com o animal. Abaixou pressão. Deu bradicardia. Deu taquicardia, bradicardia, sei lá eu. A conversa sua entre o médico veterinário e o anestesiologista veterinário deve ser muito próxima, né? Sim, sim. É, a gente fala anestesiologia, porque ele não faz um procedimento, né? Ele trabalha com tudo isso que eu te falei. Mas essa conversa com o médico pra explicar, olha, como é que nós vamos trabalhar, de que forma... Ah, sim. Sempre é bom você ter um... Por exemplo, o cirurgião, né? A gente sempre trabalha em conjunto. E ele percebe também. Perfeito. Tá com pouca oxigenação. Olha, ele já tá ficando roxo. Ó, ele tá sentindo dor. Ele também percebe. Agora, por outro lado, pros leigos que estão ouvindo essa nossa entrevista, vai também um pouco da emoção sua nesses casos? Por exemplo, tem lá, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Puxa, mas esse gatinho é tão bonito. Esse cachorro. Ah, sempre tem. Tem a sua carga de emoção? Todos têm emoção. Todos têm emoção. É tanto que chega o tutor, né? Ele fala, ai, cuida bem do meu bichinho. Eu falo, mas todos a gente cuida, né? Porque é uma profissão que você se doa pro animal voltar bem daquilo que você tá fazendo. Ou que o cirurgião tá fazendo. Porque a gente trabalha em conjunto com o cirurgião. Ou um ortopedista também vai fazer um exame, né? Muitas vezes. Um diagnóstico. Ou mesmo a cirurgia. A gente trabalha junto. A gente trabalha em conjunto. Ah, isso é importante. Então, hoje, para uma clínica veterinária, seja de onde for que está nos vendo, por exemplo, você acredita que é muito importante ela ter contratado uma médica anestesiologista... Sim, com certeza. ...pra poder trabalhar junto, né? Com certeza, com certeza. Porque o cirurgião pode colocar uma pessoa pra anestesiar, tá? Eu posso chegar e ensinar um estagiário que vai lá a entubar. Eu posso ensinar um estagiário a falar um pouco dos fármacos. Mas você tem que ter o conhecimento de cada um. E saber o que você vai usar pra cada caso, pra cada espécie. O que você vai fazer. E, além disso tudo, monitorar. Monitorar esse animal. Porque, às vezes, você acha que o animal é simples. Vai tirar só o útero e o ovário. Vai fazer... A gente chama de OSH. Falando mais tecnicamente. Mas vai castrar. O que é OSH? É ovário... E agora ficou... Não saiu agora. Ovário-sterectomia. Ah, tá certo. Fugiu. Aí você tava continuando. Aí vai tirar... É, então, vai tirar o útero, né? Às vezes você faz uma epidural. É uma técnica anestésica. Tá. Mas na hora que vai o cirurgião pinçar, você vê lá no monitor que o animal sentiu. Então você vai controlar o anestésico. Anestésico, de acordo com a dor. Ah, entendi, entendi. Muito importante isso. Bom, agora, existe alguma curiosidade, assim, alguma coisa? Você falou, olha, eu cheguei lá e foi uma anestesia, ou seja, foi alguma coisa muito diferente? Ah, eu já fiz tanta anestesia, tão diferente. Por exemplo, alguém chegou com uma cobra de estimação? Ah, tem. Ou algum outro animal, assim? Não, eu, porque, assim, eu tô mais na área de pequenos. De pequenos. De pequenos animais, né? Mas a gente estudou para trabalhar com toda espécie de animal, tá? Mas, assim, cães e gatos. É mais o trabalho mais com pequenos. Cães e gatos. Mas entre cães e gatos já existe uma diversidade muito grande. É felino, é canino, é SRD, mas dentro tem as espécies, né? Tem as raças, braxefálico, você tem que fazer um tipo de procedimento diferente para não prejudicar, né? Tem animais que têm condições que você tem que, por exemplo, um pálato alongado, né? Ele tem dificuldade para respirar, você tem que saber o que você vai usar. Porque ele tem que acordar o mais rápido possível e respirar, no caso, né? Ele necessita de uma boa oxigenação. E intubação também. Porque esse animal que tem essa conformação, ele tem dificuldade. Ele pode ter até desmais, porque aquilo se junta e ele não consegue respirar. Aqui o pálato é muito longo. Então ele se adere lá ao outro órgão e acaba fechando ali o clui. E ele não consegue respirar. Agora eu queria que você explicasse um pouquinho o seguinte. Com tanta tecnologia, hoje em dia, né? Cresceu incrivelmente na área da veterinária, da tecnologia. Mas ainda o acerto que vocês têm que ter, não só de emoção, como de experiência, do estudo, de olhar o paciente ali, que no caso seu é cachorros e gatos, tá? É importante, é muito mais importante que a própria tecnologia. Que você falou que você tem 17 anos diária. Há 17 anos era diferente de hoje. Ah, mudou muito. Evoluiu bastante. Bastante. Mas muitos pensamentos ainda não evoluíram. É? Por exemplo, pode dar um exemplo. Não é toda a clínica que contrata. Ah, tá. Ela não sente necessidade. Não há necessidade. Porque a própria tecnologia já resolve. Não é a própria tecnologia. Você tem que estar ali. Porque a tecnologia pode falhar. Uma luz pode cair. Um monitor pode deixar de funcionar. Mas nós temos que estar ali, junto com o animal, com o esteto, e sempre aferindo pressão, e sempre estar olhando. Porque não é só a parte tecnológica, né? Você tem que ter a sabedoria também para usar o tecnológico. Se você não sabe usar o tecnológico, não adianta. É, e por outro lado também, da pandemia para cá, aumentou muito o pessoal que tem hoje animais em casa, né? Sim, sim. Então, com tantas campanhas de doações e coisa e tal, tem muita animais. Isso também aumentou um pouco o trabalho das clínicas, é lógico, dos pet shops e dos anestesiologistas também, não? Sim, na pandemia, eu achei que ia cair o trabalho, o nosso trabalho, o movimento, mas foi um movimento bem intenso. É justamente o que você falou. As pessoas, elas resgataram mais animais, elas adotaram mais animais. Então, foi um momento bom para eles, né? Para os animais e para nós também, é lógico, né? Lógico. Com certeza. Mas foi um momento bom, mas tem muita coisa que a gente pode fazer, tem muita coisa que a gente pode fazer. Se aquela clínica não está muito boa, a outra está e assim, né? O mercado tende a crescer, né? Tem, tem. Tende a crescer. Tem, tem a crescer e eu creio também que a cabeça das pessoas tem que se abrir mais. Entendeu? Abrir mais, no caso de uma clínica veterinária. Para você ter um especialista para fazer aquilo. É isso que é, uma clínica veterinária, ter um especialista que é importantíssimo. Exatamente. Muito mais do que uma máquina nova que acabou de ser lançada. É muito bom. A máquina, nossa, tem máquinas de tudo. Bomba de infusão, de vários tipos, de injeção. Tem o aparelho que mede a faturação de oxigênio. Mede tudo, os parâmetros. O animal tem que estar dentro de um determinado nível, tá certo? Para poder, não pode abaixar muito. Daquele nível que a gente conhece. Porque aí você pode... Para poder fazer aquela cirurgia, por exemplo. Não só perder, isso ele tem que estar em plano. Isso é plano. A gente chama de plano anestésico. Que é a linearidade tem que estar... Isso, ele tem que estar em plano para que o cirurgião, no caso, faça a cirurgia. Porque se não ele vai tocar, o coração vai acelerar. Porque ele sente dor. Como que você, quando sente uma dor, você reage diferente à dor. Você dá uma taquicardia, altera todo o teu metabolismo. E com o animal não é diferente. Não é diferente. Entendi. É por aí. É parecido com o humano. Muito parecido. Muito parecido. Só que ele é quatro patas, né? Ele anda assim. Nós temos a parte de órgãos diferentes, porque nós... Mas a própria reação também é diferente, né? Sim. A reação, como falar... Também, sim. Você que tem que responder por ele. Por isso que é isso que eu ia falar. Por isso que o teu feeling, a tua sensibilidade... É, é. É muito maior com relação ao animal, né? Tem que ser, porque ele não fala. Não fala e você... Por exemplo, eu tenho meus gatos em casa. Tá. Eu conheço quando um está chamando, pelo miado. A gente conhece. Conhece. Quando está com dor. Tem determinados comportamentos que o animal... Ele demonstra que ele está com dor. É. Isso eu posso falar porque a gente ganhou um gatinho aí recentemente. E eu não acredito, mas a minha mulher olha para o gato e fala... Ah, ele está querendo que eu vá no quintal com ele. Eu falo, como você sabe? Sabe, sabe, sabe. E vai e é verdade. Como sabe, a hora que quer almoçar... Se você prestar atenção de ver... Agora imagina um gato ou um cachorro que está lá aduentado... Sim. E que está sentindo dor aqui ou ali. Você até sem encostar... Tem comportamentos que te indicam a dor. Por exemplo, eu tenho um gato de 17 anos. Ele começou a arrancar pelo. Do nada. Está com alguma dor em algum lugar. Tá? Está presente. E vai verificar? Vai dar vários exames e tal. Mas ele já tem 17 anos e... Provavelmente, provavelmente está com uma doença que é... Terminal. Terminal. Ah. Terminal. Você já sei. É, mas essa sensibilidade a gente tem que ter sim. Tem que ter para poder fazer. Ah, legal. E hoje em dia, nós falamos das clínicas que ainda precisam contratar. E essas clínicas que, ao contrário, acreditam, contratam, por exemplo, você... Você sente que a própria amplitude do trabalho dela, o aumento de clientes e tal, é interessante, é importante por causa do anestesologista. Mas eu acho que a população que deveria ser mais conscientizada da necessidade do profissional, do especialista. Por quê? Porque para a clínica, para muitas clínicas, o importante é fazer e ganhar o dinheiro. Tá? Porque quanto mais especialista tem, melhor é a clínica. Ela tem que entender que... A necessidade, tem que entender a necessidade do anestesiologista, do cardiologista, do... Cada um na sua função. Você tem um conhecimento da tua função. Melhor porque você se especializou... Se especializou, desculpe, perdão. Se especializou naquela área. Naquela área. Então, você tem um conhecimento maior daquela área. Então, quem tem que ter mais consciente, eu creio, creio eu, são as pessoas. Os tutores da necessidade do especialista. Leva lá o animal, já sabe. Deixa eu ver o que essa clínica tem, o que ela oferece. Exatamente, exatamente. Para o bem-estar do meu animal. Eu acho que é mais ou menos por aí, não é isso? Isso, é. Trazer o bem-estar. Ah, é verdade. Lígia, o papo é muito interessante. Hoje em dia, todo mundo tem um animalzinho em casa, quase como um sobrinho que está lá. Quem não os tem, né? É, é verdade. Mas a clínica, o hospital, veterinário, ou mesmo, às vezes, até aquele fazendeiro que tem lá no meio do Goiás, e tem uma clínica e precisa cuidar dos animais, vai procurar a Lígia. Vamos passar seu contato. Onde é que encontramos a Lígia? É arroba vete ponto Lígia Paixão. Esse é o teu Instagram. Arroba vete ponto Lígia Paixão. Arroba vete ponto Lígia Paixão. Lígia com Y. Isso, com Y. Lígia com Y. É difícil, hein? Arroba vete ponto Lígia Paixão. Lígia com Y no primeiro. Isso, no primeiro I, exatamente. Foi bom você falar. Porque eu tenho que falar para todo mundo que tem o Y no meu Lígia. Mas você também tem um WhatsApp, um contato, para quem quiser, né? O WhatsApp tem. Qual é? É o 11 São Paulo, né? 98634 0047. Então, vamos repetir devagar. O teu WhatsApp? 11 ponto... 98634 0047. É isso aí. Amigos, nós estivemos então aqui com a doutora Lígia Paixão Jordão, médica anestesiologista veterinária, que nos deu um pouco de parecer do que é o mercado e a importância das clínicas veterinárias, dos hospitais veterinários, terem uma anestesiologista efetiva lá. Ok? Fica então aqui mais uma entrevista da Revista Paulista. Ok? Fica então aqui mais uma entrevista.